Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao canal da Cacau Foods. Meu nome é Larissa Sade, sou culinarista e estou aqui trazendo mais um vídeo de receitinha gostosa pra você. Hoje eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela receita, porque a gente vai aprender juntos nada mais do que nada menos que um churros delicioso caseiro pra você fazer pra toda a sua família. Tem um bom rendimento, a receita é super baratinha e você vai se apaixonar. Então vem comigo seguir todos os passo a passo pra você aprender junto comigo. Em uma panela, coloque 300 ml de água, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de sopa de açúcar e uma pitadinha de sal pra realçar o sabor. Acenda o fogo médio e deixe a manteiga derreter. Quando a água começar a ferver, já está pronto pra gente colocar a farinha de trigo. Abaixe o fogo e coloque a farinha de trigo aos poucos, mexendo dessa maneira. A farinha vai empelotar, vai parecer que deu tudo errado, mas é assim mesmo. A massa dos churros é uma massa muito dura, então você precisa fazer esse movimento com a espátula. Mais ou menos por 5 minutos até essa farinha de trigo cozinhar e não ficar com gosto de farinha de trigo. Ficar uma massa bem gostosa. Quando a massa começar a soltar do fundo da panela, é que ela já está pronta. Pra ela finalizar, você precisa fazer o processo de sova, mas é rapidinho, por mais ou menos uns 2 minutinhos e pronto. A sua massa já vai ficar assim, ó, dessa maneira, lisa. Agora chegou a hora de a gente modelar o nosso churro. Se você tiver maquininha, tudo bem, pode utilizar. Mas se você não tiver, abra a massa com a ajuda da mão, faça pequenos rolinhos e corte com a ajuda de uma faquinha ou de uma espátula. Cortando desse tamanho aqui, deu mais ou menos 12 churros. Se você quiser, você pode tentar utilizar um saco de confeiteiro com bico de confeitar, mas eu fiz e não gostei. Achei a massa bem dura pra gente fazer esse processo, então eu não aconselho. Utilizei aqui palitinho de churrasco pra fazer pequenas marcações no nosso churro, só pra fazer lembrar aquele risquinho da máquina de churros. Se você não quiser fritar todos os churros, você pode congelar essa massa. Espere a massa esfriar completamente e coloque os churros pra fritar em óleo bem quente, mais ou menos 180 graus. Não coloque muitos churros na panela. Quando ele tiver assim douradinho, você pode retirar e deixar escorrer em cima de um papel absorvente. Depois passe no açúcar e canela, dessa maneira aqui. Para rechear os seus churros, você pode utilizar um palitinho de churrasco para fazer um furinho e depois, com a ajuda de um saco de confeiteiro, colocar o recheio da sua escolha. Se você não quiser rechear, apenas coloque com a ajuda de um saco de confeiteiro o recheio da sua escolha. Doce de leite, brigadeiro, ganache, o que quiser. E para finalizar, decore com granulados coloridos, granulados tradicionais, cereal crocante colorido, cereal crocante branco e preto e também sprinkles. Olha como ficaram lindos os nossos churros. Agora é só você fazer e se deliciar com a sua família. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Esse foi o resultado do nosso delicioso churros. Então faça, não perca tempo, pra você e pra sua família. Olha só que delícia! Ah, antes de você ir embora, aproveita pra deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar os sininhos de notificação pra não perder mais nenhuma receitinha como essa. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! Tchau, tchau!